O choro do trabalhador é de desespero. O Anderson é o provedor desta casa no bairro Maravilha, em Uberlândia, que praticamente foi destruída por um incêndio nas primeiras horas da manhã. Quando o fogo começou, ele havia acabado de acordar e estava no cômodo dos fundos fazendo o café da manhã. Eu estava dormindo, porque eu tinha justamente ficado à noite, estava muito cansado e aí a Regina falou não, faz um café, eu vou fazer um café, você descansa, depois você vem tomar um café e a gente sobe para a medicina. E foi nesse período que tudo aconteceu. O fogo já foi dominando, já foi tomando conta de tudo. O jovem é o responsável pelas despesas da casa onde mora, com um sobrinho de 24 anos e duas irmãs mais velhas, mas que precisam de cuidados especiais na saúde. A irmã do meio tem 47 anos. Ela tem problema crônico nos rins e faz tratamento com hemodiálise. A mais velha, de 56 anos, tem paralisia cerebral infantigável. Ela não fala e não anda. Imagine o medo de o fogo atingir o quarto dela. E isso realmente aconteceu. Aqui nessa casa são três pessoas. A Rosângela, que é especial, que é acamada. A Noeli, que é minha irmã também, que é renal crônica. E o Matheus, que é o sobrinho, meu sobrinho. E eu fico na casa do fundo. Então, a sorte que eu tirei o botijão, eu já tinha tirado o botijão, tinha colocado lá, porque eu faço a comida toda lá em cima e tudo. Então, graças a Deus que, assim, teve uma perda muito grande, mas poderia ser do pior. O cenário aqui realmente é de destruição. O fogo começou por volta de 7 horas da manhã nessa residência, que fica na rua Simão Canetita, no bairro Maravilha, região norte de Uberlândia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, começou neste cômodo, onde dorme um estudante universitário. Muito provavelmente, ele pode ter deixado alguma coisa, um notebook ligado na tomada, e foi justamente aqui, que pode ter dado o curto-circuito. Esse teria sido o motivo do início desse incêndio, que destruiu tudo. Inclusive, este cômodo da casa foi o mais danificado. Aqui tinha cama, móveis, cômodas, roupas, os materiais de estudo do rapaz, tudo danificado. E olha só a estrutura da parede, toda rachada, teto também. Impossível ficar aqui. A Defesa Civil esteve no local e interditou, disse que está comprometido não só este cômodo, mas também o banheiro, que fica aqui logo na sequência. Olha só a destruição, a fuligem na parede, no teto, tudo destruído por aqui. Olha só a lata de lixo ali, enfim. O próximo quarto também era o mais preocupante de todos. Ali dorme a Rosa, que tem 56 anos, é a camada. Ela tem paralisia cerebral e dorme nesse quarto onde também foi atingido pelas chamas. Mas antes que o fogo chegasse aqui, o Anderson conseguiu retirá-la com segurança, juntamente com a ajuda de amigos, de vizinhos, porque o principal de tudo era salvar a vida dessa pessoa. A outra irmã, de 47 anos, que também tem problema de saúde, faz hemodiálise diariamente, está internada, por isso não estava aqui na casa. E o resultado é esse. É uma destruição completa, tudo foi perdido por aqui, o que não foi destruído pelas chamas ficou comprometido com o momento de apagar o fogo. O que o fogo não levou, a água, infelizmente, danificou. As fraldas pegaram fogo, as roupas pegaram fogo, os móveis pegaram fogo. Então, a gente está sempre com as mãos atadas. Eu não sei por onde isso ocorreu. Por sorte, a fumaça chamou a atenção de duas vizinhas que sempre estão por perto, ajudando nos cuidados com as moradoras. A mulher que faz hemodiálise estava internada quando tudo aconteceu, e o Anderson tinha passado a noite como acompanhante dela no hospital. A prioridade foi salvar a vida da Rosa. Mesmo com o alívio de ninguém ter se ferido, o coração do trabalhador fica apertado, sem saber o que fazer. A gente não consegue, a Rosa não é aposentada, e a Noelia a gente não consegue aposentar. Ela já vai encaminhar, isso já vai para uns 10, 15 anos, que a gente está tentando aposentar ela, ela é renal crônica, mas o INSS informa que ela ainda é capacitada para trabalhar. Aí depois nós descobrimos que ela não recebe esse direito de se aposentar, porque meu pai, antes de falecer, deixou uma pensão. Uma pensão em torno, assim, que dá para poder comprar as fraldas, as fraldas, a comida, e aí eu cumprimento com o meu salário. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, houve danos nas alvenarias dos quartos e banheiro, além das redes hidráulica e elétrica, danos parciais em móveis, eletrodomésticos, destruição dos vestuários, calçados e itens pessoais dos três moradores da frente. O imóvel foi liberado para limpeza e reforma. E aí a gente não sabe o que faz, porque a gente vai para onde? Não sei para onde que a gente vai. Porque o quarto da Rosa e o quarto do meu sobrinho foi todo comprometido, e o quarto da minha irmã. Então, assim, por mais que tenha a casa do fundo, a gente pode ficar no fundo, mas a gente tem que mexer, a gente vai mexer como? Não tem. Eu me sinto aliviado que ninguém se machucou, graças a Deus. Sorte que a minha irmã estava no hospital, igual ela estava hospitalizada, a Rosa, eu consegui tirar ela há tempo, meu sobrinho estava para a universidade fazendo prova. Então, assim, eu já me sinto feliz por nada ter acontecido com eles, mas eu não sei por onde começar a resolver essa catástrofe que caiu sobre nós.